Item 47, processo 48.500, 58.94, 2013, 42. Pedido de impugnação interposto pela BTG Pactual Comercializadora de Energia Limitada em faixa de decisão da Câmara de Comercialização de Energia, quem deferiu o pleito de recontabilização? Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse aqui também é um caso relativamente simples, que achei que a maneira de resolvê-lo era trazendo para a pauta. No dia 22 de 10 de 2013, nós demos provimento ao pedido de impugnação da BTG Pactual, que era o caso de uma disputa lá da empresa com a CCE, quanto às colunas de registro de um contrato. Estava registrado como carga pesada, deveria ser carga leve e vice-versa. Em 14 de 11 de 2013, a CCE apresentou uma carta, o presidente do conselho também falou comigo, acho que teve uma reunião aqui também, na ANEL, falou também sobre esse tema numa reunião com os demais diretores, em que entendia que está no item 2, funcionamento divergente em relação à decisão da diretoria, desconfiando que os documentos apresentados pela recorrente não eram válidos e requeriam que se realizasse nova análise. fiz isso. Achei que o tema era importante. Em 29 de 11, a SGE, por solicitação da minha assessoria, notificou a comercializadora para que, se necessário, apresentasse manifestação em relação à carta da CCE. A comercializadora fez isso, apresentou sua manifestação rapidamente, dia 4 de 12. É o relatório, não sei se isso é caso da procuradoria se manifestar. Bom, então, não vou ler também o que a comercializadora disse, mas o que a comercializadora fez foi justificar, porque tinha feito daquela maneira, que instante algum disse à CCE que não existia o contrato, não existia naquela época, porque se tratava da Ford, o comprador de energia, uma empresa internacional, e a aprovação disso careceria de... o contrato careceria de aprovação em outras instâncias, uma delas, inclusive, fora do Brasil. Quando isso aconteceu, o processo já estava aqui na ANEL. Para justificar ainda mais a existência do contrato e a comercialização, consta agora, já tinha antes, consta mais ainda do processo, diversas faturas de pagamento a respeito desse contrato. Portanto, eu não tenho dúvida quanto à validade do contrato. A CCE também pede que, nessa carta, mas eu acho que também não era importante, como se a gente tivesse questionado a legalidade da decisão do Conselho. Isso no item 14, que eu digo, quanto à legalidade da decisão da CCE, a mesma jamais foi questionada. Apenas a ANEL cumpriu seu dever, também legalmente, de acatar o pedido de impugnação que apresentava documentos comprobatórios para acatar. Ou seja, lá atrás já também tinha fatura, tinha cópia do contrato. Portanto, aqui é manter a decisão do despacho anterior. Não sei nem se tem que ter um outro dispositivo. Eu fiz, porque eu achei que era um tema importante e a maneira de dar transparência era trazê-lo aqui novamente. É o voto, se o mesmo for necessário. Acho que sim. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. O Procurador de Diretoria decidiu por manter a decisão da Diretoria com substanciado no despacho 3.609, de 22 de 10 de 2013. Próximo item.